E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, www.livrarialessandrosantana.com.br Lá é o lugar onde tu vai comprar livro barato. Presta atenção nisso, presta atenção, por favor. Lá é o lugar onde tu vai comprar livro barato e vai ajudar muito esse casal aqui. Fechou? E aí, neguinha, o que nós vamos falar aí pra convencer esse camarada a comprar nosso livro? Para convencer esse cara a ficar neste vídeo, livro ainda não temos. Temos a livraria. Se quiser livro, lá tem de tudo quanto você quiser. Mas, gente, vamos entender por que os tweets estão caindo. O que está acontecendo? É porque a pessoa não sabe escrever, hein? Não é nem por isso. Vê se o Twitter embaça comigo. Cuidado, Alessandro. O quê? Eu estou falando isso, gente, porque o Alessandro disse de um tweet que caiu, foi censurado. E teve um tweet que foi marcado com uma postagem de alerta ali do Ministério da Saúde, falando em relação à pandemia. Então, vamos entender o que rolou. Pois é. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga nele aí, ó. Olá, pessoal. Tudo bem? Essa semana aqui no canal da Missa Elétrica, nós vamos falar sobre microinversores de energia solar, quais são as vantagens, como que ele pode melhorar o desempenho do seu sistema fotovoltaico. E nós também vamos dar um exemplo aqui, no segundo vídeo da semana, sobre como é uma conta de luz com a aplicação da energia solar. Então, te convido a acompanhar o nosso canal, a conhecer lá. Seja muito bem-vindo desde já e até logo. Ó, quer saber mais sobre o canal MC Elétrica, que fala tudo sobre energia solar? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Fechou? Como eu sempre peço, dá uma chegadinha no canal dele, assiste um vídeo, assiste o conteúdo, faz um comentário, pois ajuda muito no trampo dele, até pra ele fazer um trampo melhor pra você. Fechou? Deixa eu te falar uma parada aqui, deixa eu ler esse comentário antes de você começar aí, que eu gostei desse comentário aqui, ó. Certo. Pedro Corrêa mandou o seguinte, não tenho o que entender, Ministério da Verdade de Orwell, nós dizemos o que você deve pensar. Se ligou? Tá estranho. Gente, eu fiquei boba, eu falei, gente, é o tweet do Ministério da Saúde. Foi, não, na primeira vez que eu vi eu achei que era fake, achei que os caras estavam zoando. Ó, eu mandei pra você o link, porque eu preciso que você mostre pro pessoal, vocês vão ver o tweet e vão ver o alerta que aparece. Então a matéria, Alessandro, é do G1, Twitter faz alerta, Engraçado que eles não estão comemorando, é que eles só estão comunicando mesmo, né? Twitter faz alerta em post do Ministério da Saúde de informação enganosa. Ministério da Saúde marcado como informação enganosa. O Twitter colocou uma marca num post do Ministério da Saúde apontando que houve a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. colocaram esse alerta no tweet. O tweet pede que o tratamento precoce seja solicitado pra quem apresentar sintomas da doença, o que não é endossado por especialistas. É o G1, né, gente? Os caras colocam dessa forma. Mas o Ministério da Saúde não deem os especialistas? Então, Alessandro, coloca aí pro pessoal ver. O que que eles falaram e qual alerta? Vamos ver, né? Onde tem os especialistas, é. Ou seja, o que determina? São alguns especialistas, é isso? Às vezes é porque não tem os especialistas parça, aí eu entendo o Twitter. Nossa! Não tem os especialistas do Twitter. Não, quando eu vi eu falei, gente, o que que é isso? Como diz o Alessandro, a banana tá comendo macaco agora, né? O Ministério da Saúde mandou um tweet, aí o... Lê o tweet do Ministério e depois você lê qual que é o sinal de alerta, a mensagem de alerta. A saúde escreveu o seguinte, para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento. Ao apresentar sintomas da Covid-19, hashtag não espere. Procure uma unidade de saúde e solicite um tratamento precoce. Você acredita nisso? Aí olha o que que o Twitter marcou. Aí o Twitter marcou o seguinte, Este tweet violou as regras do Twitter sobre publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser de interesse público que esse tweet continue acessível. Saiba mais. Então, tem alguma coisa errada aí? Porque no que eu vi, é tipo assim, irmão, tu falou bosta e tirei. Mas era esse post? Não sei. Porque só tinha o Twitter dizendo assim, ó, esse tweet violou as regras do Twitter e pau no teu lombo aí, é o seguinte, vou tirar o bagulho e já era. Ministério da Saúde, é absurdo. Provavelmente, e é verificado. Ou seja, eles sabem que é o Ministério da Saúde. É, não dá nem para falar que pensou que era feito. Deixa eu seguir aqui, vai. Enfim, eles colocam aqui na reportagem. Pelo mesmo motivo, o Twitter já fez alertas na conta do presidente Jair Bolsonaro e nos perfis dos deputados federais, Carla Zambelli e Daniel Silveira. Apesar da marcação, as publicações seguem visíveis. Esse tipo de medida do Twitter, no entanto, ajuda a restringir a circulação desse tipo de postagem. Ou seja, vai ficar aqui, mas a gente não vai mostrar ela para ninguém. A não ser que a pessoa entre lá e esteja procurando ver o que realmente o Ministério da Saúde postou. Mas não que ele vá passar esse tweet para frente. Aí eles colocam aqui, ó. Em março, os tweets de Bolsonaro foram apagados também por violação de regras relacionadas a conteúdos que envolvem a pandemia. A rede social aponta o que leva em conta ao considerar essa medida. Podem ser alvos postes que, então aqui eles estão falando, pode ser alvos postes que, reflitam, reflita não uma opinião, mas algo apontado como fato e entre os exemplos o Twitter cita postagens que abordem supostas medidas preventivas contra a doença, tratamentos ou curas. Segundo, tenham sido apontados como falsos ou enganosos por especialistas no assunto, como autoridades de saúde pública. Mas o Ministério da Saúde é uma autoridade de saúde pública do país. Pois é. Segundo, terceiro aqui. Que possam causar danos se as pessoas acreditarem nessa informação, da forma como ela foi apresentada, podendo levar a uma maior exposição ao vírus e afetar a capacidade do sistema de saúde de lidar com uma pandemia. Por exemplo, a plataforma afirma que ainda que em vez de remover o post, poderá colocar uma advertência no tweet, nos casos em que o risco de dano seja menos grave, mas assim possam confundir as pessoas. E que isso reduz a visibilidade da postagem. E aí, My Black? E aí que isso não é novidade nenhuma, né, mano? Meu anjo do Ministério da Saúde. A gente é besta e ainda não percebeu o movimento. E daí, Cleide? Vocês precisam entender uma coisa, mano. Existe uma diferença entre cargo e poder. Você quer entender o que é essa diferença? O Zé de São não tá errado, não. Ele não tava errado, não, quando ele disse isso. Ai, Alessandro. Uma coisa é você ter um cargo. Outra coisa é você ter poder. Vamos pegar o exemplo aqui de Donald Trump. Bilionário. É, mano. Não é milionário. Muita gente erra e chama ele de milionário. Bilionário Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos. Enquanto presidente. É bom colocar isso, né? É. Enquanto presidente. Ele já nem conta mais como presidente. Acho que ele já passou o bastão. Eu acho que ele passa agora, né? O importante daqui é o seguinte. Nós estamos em 2020, 2021, com as redes sociais bombando com o nego, todo mundo tendo direito a uma câmera. Por que eu peguei o tempo em que existiu o cinegrafista amador? Pra quem não sabe o que é cinegrafista amador, é um camarada que conseguia dinheiro pra comprar uma câmera e ficava de olho no rádio da polícia ou rodando os lugares pra poder pegar aquele furo de reportagem pra poder filmar e vender pra uma emissora. Cinegrafista amador antigamente era isso. Hoje em dia, todo mundo é um cinegrafista amador. Sim. E todo mundo tem a sua própria emissora. Que seria um Twitter, um Instagram, um Facebook, um YouTube, etc. Neste mundo em que todo mundo aparentemente tem liberdade de informação, um bilionário presidente do maior país desse planeta, do país mais pica, onde tem o pessoal mais doido, tá ligado? Onde tem o pessoal que não tem remorso de fazer uma guerra, entendeu? Onde tem o pessoal que fala assim, mano, é nós ou vocês, então nós vamos passar por cima e que se foda, nesse país, nesse mundo, o Donald Trump saiu praticamente com um chute na bunda. Literalmente. Com um chute na bunda. E quando ele foi reclamar, quando ele foi gritar um ai, doeu o chute na bunda. Quando ele foi gritar um ai, o pessoal falou assim, não, 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 não. Não vai gritar não, nego. Foi lá e tirou Twitter, Facebook, parece que tirou tudo dele. Falou, irmão, tu não vai falar porra nenhuma. Tu vai sentir o chutinho na bunda e não vai falar nada. A mesma coisa é aqui, uma plataforma, uma coisa sou eu, uma coisa sou eu, cidadão comum que não sou médico, certo? Escrever qualquer coisa sobre isso. Outra coisa é o Ministério da Saúde, tipo assim, irmão. Que representa um grupo de especialistas, porque ali é uma pasta. E aqui, qual a novidade? Sabe o japonês lá, que morreu lá? O doutor Anthony Wrong, que ele morreu esse final de semana. Ele morreu? Morreu esse final de semana. Mentira, eu não acredito. Ele passou por isso aqui também. Ele morreu, Alessandro. Morreu, neguinha, tô te falando esse final de semana. Ele morreu. E ele passou por isso. E ele é médico. Ele é médico. Lembra da Negona? A médica lá americana que os caras calou a mulher? Ainda foram falar assim, ó, essa mulher vê OVNI, hein? Tá ligado? Fica ligeiro que essa mulher vê OVNI. Gente, não é bonito que esse homem morreu. Foi, ele morreu esse final de semana. Eu não tô acreditando que ele morreu. É quente, mano. O cara morreu esse final de semana. Ele já tava com umas pendengas lá e aí pendengou tudo, ladeira abaixo, morreu. E ele também tinha acontecido isso com ele. Então, tipo assim, é o poder. Pra quem não tá entendendo que a chave do mundo virou, ainda acha que... Quando o pessoal acha assim, ah, mas é o novo normal. Não é o novo normal, é o novo anormal. É diferente, o novo anormal nós já estamos vivendo. É isso, neguinha, não tem nem o que dizer. Eu tô boba, doutor. O doutor, eu não acredito que ele morreu. Pois é. Você não assiste televisão, né? Assim que os velhos gostam de falar. Você não assiste televisão. Gente, ó, o pediatra e toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Anthony Wong, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 73 anos e estava internado no hospital. No Santa Marjorie. É, Santa Marjorie. Tem que falar Santa Marjorie. Nossa, eu não acredito. Pois é. Antes da gente finalizar essa pílula aqui com essa cara de susto da Cleide, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga nele aí, ó. E aí, pessoal? Aqui é o Antônio Carlos do canal Estrangeiro Digital, diretamente de Cranmontana, na Suíça. Estou passando aqui pra aproveitar, mostrar pra vocês aqui, ó, que lindo. Montanha com Neve. E também pra pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar. Ok? Cleide, Negão, forte abraço aí. Sucesso pra vocês. Feliz Natal, Ano Novo. Tudo de bom. Ó, se você quiser saber mais aí sobre o Antônio que está lá na Suíça, é o seguinte. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Como eu sempre digo, dá uma chegadinha lá no canal dele. Assiste um vídeo, tá ligado? Fortalece o conteúdo dele lá, fechou? É nóis.